Oi você que assiste o nosso canal, gente decente viajando, saindo aqui de um lugar que nós estávamos vendo, o Beluga, e estamos no Ciopaer na verdade. Então vamos sair aqui e vou gravar esse trajeto para vocês verem um pouquinho dessa região, nas imediações aqui do aeroporto Pinto Martins. Aqui é a área de táxis, a área da Ciopaer, a área de cargas e seguindo direto aí vai para aquele ponto onde fica o desembarque das aeronaves. Vamos seguir nele, vamos sair por lá para vocês verem realmente como é esse trajeto aqui. A direita aqui é o terminal de cargas, é o terminal de cargas exatamente, na nossa direita. E aqui é onde acontece tudo, minha gente, tudo relacionado a cargas do aeroporto Pinto Martins. Então vamos seguindo aqui, vamos chegar já aí na área que as aeronaves estão no desembarque e já iremos dobrar na esquerda e aí a gente já acessa várias locadoras de veículos. Exatamente aqui. E aqui sempre fica alguém vendo as aeronaves pousarem, decolarem, taxearem por aqui e aqui já vamos lá, aquela região de várias locadoras. Aqui tem um sanduíche, todo mundo aí, todo mundo que eu diga, as pessoas que estão em volta. Estão saboreando aí o sanduíche, o cachorro quente do cara, o pastel. E aqui as locadoras. Vamos sair por aqui, porque aqui dá acesso ali ao desembarque e aí a gente, eu mostro pra vocês aí, já tem vídeo no canal, mas aí dá pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessa área de desembarque do aeroporto. Aí na frente onde esses carros estão passando é a Avenida Carlos Gereissat. E aqui a gente sai exatamente no desembarque do Pinto Martínez. Na esquerda é o estacionamento, estacionamento grande demais. Houve uma polêmica aqui que a Frapor, quem administra o aeroporto, estava cobrando, ia cobrar, né, na verdade, não sei se já estavam cobrando, mas iam cobrar Esse tempo que a gente para aqui, gente, só pra desembarcar o passageiro, eles iriam cobrar. É, que para aqui fora, ó. Eles, se você parasse aqui cinco minutos aí, eles iriam cobrar. E também a regularidade do estacionamento, o tempo de... Aquele tempo ali que você chega e sai, não tinha tempo, você chegasse ali e entrava, já pagava. Então, o Ministério Público, o DECON, deu em cima aí, parece que não foi possível. Aqui a parte do desembarque, a parte mais antiga do aeroporto. E aqui vamos nós... Pra sairmos aqui no... Dessa região que está em obra, ali pra baixo. Essa parte na esquerda aí é o estacionamento. É uma obra... Sempre está em obra aqui, eles mudando, reformando, mudando a entrada, saída. E sempre está em obra essa região do aeroporto. Acho que pra melhor servir, deve ser. Muitas pessoas aqui trabalhando. E aqui vai ter, gente, um... Deixa eu ver, um viaduto. É, não, é passarela porque é muito grande. Vai ser um viaduto aqui, que eu acho que vai por cima do estacionamento aí, pra acessar ali o aeroporto. Acredito eu que seja assim. Vai ser uma passagem direta aí pra... O aeroporto. Aqui é Carlos Gereissat. Vamos... Virado pro sol. E vamos lá. Eita sol! Maravilhoso na terra do sol. Estamos bem virado pra ele. Que maravilha! Movimentação bacana aqui. E vamos seguindo aqui. E a gente sai nessa direção. A gente sai do Montese ali, gente. Mas... O sol tá forte. É, é. Não sei se vai dar pra gente ver muita coisa nesse vídeo, porque... Estamos virado pro sol. E tá muito forte nessa tarde. Maravilhosa. Aqui um fotossensor. Velocidade da via nesse ponto é 60. Mas pra trás é 80. E por aí vai. Você, se não se adequar, vai chegar a cobrança na sua casa. Fusquinha marrom aqui, na nossa direita. Como diz aqui o cearense, bem arrumadinho. É, bem arrumadinho. Eita, beleza. Nós cearense pernambucano falam assim. Paraibano também. É. Nós, nordestinos, falamos dessa maneira. E é muito bonito. Pelo menos eu acho. No passado a gente ficava aqui. Eu sempre gostei de pesquisar, ver aviões. A gente ficava nesse ponto aqui pra ver os aviões passar. Quase raspando aí o trem de pouso na nossa cabeça. Hoje não é mais possível. Se você ficar de bobeira aí, você será assaltado com certeza. Gente, aqui já... A gente já acessando o Montese. A direita aqui vai pra Luciano Carneiro. Eu acho que eu vou nela pra não pegar esse trânsito louco aí do Montese. Porque essa hora aí não passa nada. E eu estou indo ali na Parque Lândia. Mas veja só. Eu prefiro voltar um pouquinho do que pegar esse encarrafamento gigante aí do Montese. Então é melhor pela Luciano Carneiro. Porque vai mais rápido. Olha só. Dá pra ir mais rápido. Ali a gente estaria parado no semáforo. Anda 10 metros. Tem outro semáforo. E por aí vai. Quando você pega ali pra... Se for direto pra João Pessoa. É um encarrafamento só. Então vamos nessa aqui que... Flui bem. Vai mais rápido. Pega nessa direita. E já já nós estamos na Luciano Carneiro. E a gente cruza direto, gente. E aí já sai ali na... Juvita Feitosa. 13 de maio com Juvita Feitosa. 13 de maio, na verdade, nós iremos sair. Mas aí seguimos ali pra Juvita Feitosa. Logo aí a Parque Elândia e Parque Araxá. Que é o nosso destino nesse momento. A câmera balançando um pouco. O suporte aqui não está legal. É que eu estou gravando em outro carro. E aí o suporte fixo do outro carro fica no outro. Então eu faço um arranjo em outro suporte nesse carro aqui. Mas sempre balança um pouquinho. Mas vamos vendo aí. Vamos fazendo o que dá pra ver se o vídeo não balança muito. Tem a estabilidade da câmera, sim. Mas se balançar demais, a estabilidade da câmera não vai fazer a compensação. Aqui nós estamos do outro lado aqui. Olha só. Tem um trilho na direita. E depois do trilho aí, depois desse muro, é o aeroporto. É a cabeceira da pista aí. Do aeroporto Pinto Martins. E na direita aqui é o aeroporto antigo. Tem vídeo recente aqui. Desse aeroporto antigo. Nós vamos começar. Vamos começar pela Luciano Carneiro aqui. Vamos aproveitar o fechamento aqui dessa carreira que está fechando a via. E vamos seguir na Luciano Carneiro. Opa! Balançou demais aqui, gente. E é isso, gente. Já tem vídeo nosso recente da Luciano Carneiro. Então vamos finalizar esse vídeo aqui. Desejar boa sorte a todos. Muita saúde. Que Deus os abençoe. É isso aí. Só gratidão a todos vocês. Tudo é bom!